Vamos aprender agora o conceito de Lerp. Lerp é muito bom para, no caso aqui, vou mostrar para vocês uma situação em que dá para utilizá-lo, por exemplo, fazendo com que a câmera mova-se conforme o personagem se mova, mas que dê aquela espécie de delay, ou seja, jogos em primeira pessoa ou em terceira pessoa, em que o personagem rotaciona para a direita ou para a esquerda e a câmera tem aquele leve atraso. Vou mostrar para vocês como causar esse efeito com o Lerp. Para isso eu criei um plane, um cube, que será o nosso personagem, e a câmera principal que já vem. Nenhum deles está linkado um com o outro. Então, no cubo, que é o personagem, eu criei um script chamado cubo rotacionando com letra E. Mas primeiro, vamos na câmera, e aqui na câmera, crie um script chamado Lerp, ou o nome que você quiser. Vamos editar o script. Vamos começar do zero. Aqui, vamos declarar um objeto chamado câmera. E aqui no update, vamos digitar transform.position, não, vamos transform.rotation, que nós queremos a rotação, igual a quatern.lerp. O Lerp é que irá fazer isso que nós estamos querendo fazer através do que eu disse no início. Então, vamos para o transform.rotation, prop.transform.rotation, e pegaremos, aí no caso, a câmera. A câmera pegará esse transform.rotation de nosso objeto, vezes o time, ponto delta time. Beleza? Só isso aqui. Então, através do quatern no Lerp, a câmera irá pegar a rotação do nosso objeto, vezes o tempo. Então, daí aqui no objeto, no personagem, cria um script para movimentá-lo aqui no update. Faremos aqui, se input.getKeyDown, for letra E, então transform.rotate, no eixo X, no eixo Y e no eixo Z, faremos um movimento de um, de dois. E, se pressionarmos a letra, se pressionarmos a letra, a letra Q, me desculpem se o áudio estiver ruim, aqui hoje eu não trouxe o microfone, e, às vezes, a minha mão passa por cima do microfone, que é do notebook. Então, se pressionar a letra Q, ele irá para menos dois. Vamos salvar, vamos compilar o script. Vamos, aqui no script da câmera, onde nós colocamos, a questão de que ela copiará o movimento do nosso personagem. Vamos linkar, então, o nosso cubo. Dessa maneira, vamos dar um play e testar a cena. Percebam que o personagem se move e a câmera se move um pouco depois dele. Isso dá uma sensação de mais realismo para o jogo. No caso, o nosso personagem não tem Box Collider, nem Ridge Buddy, nada. O Box Collider tem, mas não tem Ridge Buddy, por isso que ele está flutuando. Mas, então, vamos testar aqui, letra E, letra Q. Aqui, no caso, ele está rotacionando o eixo Z. Se nós rotacionarmos, por exemplo, eu estou com a câmera selecionada, vamos rotacionar 10 aqui, no eixo Y. Perceba que a câmera também copia. Não, perdão. Vamos aqui no eixo Y do personagem. 10 no Y, a câmera automaticamente pega o 10 também. Um pouco depois, causando aquele delay. Vamos dar um menos 15. Então, a câmera imediatamente não desloca. Perceba que o transform dela está acompanhando o movimento do cubo. Vamos colocar 15. Olha só, o transform da câmera indo para o 15 também. Isso é muito legal para usar em jogos First Person, Shooter, esses jogos em primeira pessoa de tiro. Espero que tenham gostado dessa videoaula. E temos o curso na descrição do vídeo. R$ 49,00. Vários programas, 3D Max, QuoraDraw, ZBrush, Unity, entre outros. 263 aulas para vocês curtirem por apenas R$ 49,00. 10 vezes parcelados aí no Hotmart. Um abraço e estamos aí. E aí